O que você conhece a respeito da mitologia nórdica, hein? Sabe quais são as criaturas mais fortes e poderosas? Olha, não se preocupe, hoje você vai ficar por dentro de alguns desses seres. Eu sou a Thalita Flores e você é sempre muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Só um pequeno aviso a respeito do vídeo de hoje, tá? Como o assunto é criaturas, nós deixamos de fora os deuses e seres como o Surt, tá? Então, nada de Thor, Odin ou Loki por aqui. Quem sabe em uma próxima lista a gente não fale sobre eles, tá? Número 6, Trolls. Não, não estou falando daquelas pessoas que gostam de sacanear os outros na internet, tá? Os Trolls aqui são criaturas e, neste caso, membros de uma raça. Eles são grandes e, para facilitar o seu entendimento, podemos relacioná-los aos ogros. Os Trolls vivem em cavernas e em lugares onde não há muita luminosidade. Os Trolls não são considerados como seres muito inteligentes. O maior problema deles é o poder de destruição que possuem. Por serem muito fortes e, às vezes, até desajeitados, os Trolls costumam destruir pequenas vilas e fazendas atrás de comida. Eles costumam comer cervos e outros animais de grande porte. Número 5, Kraken. Essa ideia de ter um monstro marítimo gigante com formato que lembre a um povo não é nenhuma novidade, né? Porém, esta criatura surgiu e se difundiu de maneira maior entre os nórdicos. E o Kraken, que agora é utilizado em vários locais como sinônimo de uma besta aquática, saiu de contos noruegueses e islandeses. O Kraken seria um dos maiores responsáveis por destruir barcos que fazem grandes jornadas e, por isso, seriam também um dos monstros com mais mortes na sua conta. Número 4, Valkírias. A grosso modo, podemos dizer que as Valkírias seriam, para a mitologia nórdica, o que os anjos são para muitas religiões, porém com algumas diferenças. Elas são as responsáveis por conduzir os que morreram em batalha para o paraíso. Olha só, também possuem poderes para conduzir as outras almas para os seus respectivos lugares. Por vez, esses seres aparecem se relacionando com heróis e outros seres da mitologia nórdica. Número 3, Fenrir. Não fique pensando que o Fenrir é apenas um lobo gigante, tá? Ele seria um dos responsáveis por dar início ao Ragnarok, que é uma espécie de apocalipse, ou fim do mundo visto pela mitologia nórdica. E como ele faria isso, hein? Olha só, quando ele tiver os seus dois filhos, estes começarão a perseguir o Sol e a Lua e, em um dado momento, conseguirão alcançá-los. Se isso não bastasse, durante o Ragnarok, Fenrir estará destinado a matar ninguém menos que Odin. Entretanto, a sua glória não irá durar muito, já que Vidar, um dos filhos de Odin, matará o lobo. Olha, um detalhe. Fenrir é filho de um dos principais deuses da mitologia nórdica, Loki. Mesmo assim, ele não é considerado um deus. Número 2, Nidhogg. Nidhogg é um ser que tem como objetivo destruir a Yggdrasil, a árvore da vida da mitologia nórdica. Por isso, ele vai comendo as raízes da árvore sem que ninguém perceba. E ele é um dragão extremamente poderoso, que muitos acreditam que irá conseguir sobreviver ao Ragnarok. Se isso não bastasse, ele se alimenta de corpos de pessoas consideradas más, assassinos, ladrões, mentirosos, entre outros. Na cultura nórdica, o seu nome acabou ganhando uma conotação de desonra, já que o próprio se alimenta de pessoas ruins. Número 1, Jormungandr. Agora, sem dúvidas nenhuma, a criatura mais fantástica da mitologia nórdica é a Jormungandr. Acredita-se que ele é o filho de Loki com a gigante Yangur-Boda e, no caso, irmão de Fenrir. Esse monstro colossal é conhecido como a serpente do mundo, porque ele seria tão grande que poderia dar a volta ao mundo e a sua boca encontraria a cauda. Além de ser um monstro muito grande e forte, o seu veneno é dito como sendo um dos mais poderosos existentes. Tanto que irá cobrir os céus com o seu veneno e deixará a água do mar totalmente imprópria. Um fato muito interessante também é a respeito do seu final. Os nórdicos acreditam que no Ragnarok a serpente irá enfrentar ninguém menos que Thor, o deus do trovão. E, como resultado dessa dura batalha, os dois acabaram morrendo. Nessa que é considerada uma das maiores batalhas do fim dos tempos. E pra você, qual a criatura mais fantástica da mitologia nórdica, hein? Eu vou ficando por aqui, mas eu quero te ver no próximo vídeo, tá bom? Tchau! Tchau! Tchau!